Olá! Hoje eu vim aqui te contar uma condição super especial que preparei nessa oferta de Black Friday pra você. Como eu disse no vídeo anterior, eu preparei algo muito especial. É o maior pacote de estética avançada do Brasil. São mais de 17 cursos, mais de 17 certificados, mais de 100 lives, todas que eu gravei até hoje e mais 3 bônus super incríveis pra você. E tudo isso teria normalmente um valor de R$ 2.997,00. Só que nessa Black Friday eu vou te dar um desconto como você nunca viu antes. De R$ 2.997,00 você terá o maior combo de estética avançada do Brasil. Para apenas R$ 197,00, gente. É isso mesmo. R$ 197,00. Você vai receber um total aí de 17 cursos pelo valor de um único curso. Isso dá mais de 90% de desconto. Além dos outros 3 bônus que estou incluindo nessa oferta. E como eu havia prometido, essa é a melhor oferta que eu já fiz na Belo Olhar. Essa oferta ficará disponível pra você na quinta-feira, dia 25 de novembro, para as 100 primeiras pessoas que fizerem a sua inscrição. Depois disso, essa oferta vai sumir pra sempre. E ela nunca mais vai aparecer pra você. Então, não perca essa grande oportunidade de se inscrever. Aproveite essa super oferta. E para garantir que você não vai perder essa oferta, preste atenção. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo. Com o link pra inscrição, fique atenta no seu grupo. Essa oferta ficará disponível somente amanhã. E lembrando, serão somente sem vagas. São exclusivas e limitadas. Depois, acabou, acabou. Ela não volta mais. Agora, se você não quer perder isso mesmo. Essa grande oferta, essa grande oportunidade de virar a chave aí da sua vida profissional e financeira. Hoje à tarde, eu abrirei pra você reservar a sua vaga. E já garantir a sua inscrição antecipada. Isso não é ótimo? Então, fique ligada. Hoje à tarde, nos grupos. Até mais.